Olá pessoal, recentemente o instagram recebeu o modo escuro, mas esse modo não estava disponível para todo mundo, apenas quem tinha os androids 9 ou 10 ou modo noturno aqui nas configurações adicionais do celular. E hoje pessoal trago a versão 100% oficial do instagram com o modo noturno, sim pessoal você vai ter o modo noturno, aqui está com o modo branco, mas eu vou te mostrar como que você ativa o modo escuro no seu instagram oficial. Não é instagram de terceiros, é o instagram oficial que você baixa na playstore, agora você pode deixar com o tema escuro que eu vou mostrar nesse vídeo. Deixa seu like nesse vídeo, é muito importante para nós, ativa o sininho das notificações caso você não for inscrito em nosso canal, beleza? Ativa o sininho das notificações para receber todo o conteúdo exclusivo que postamos aqui em nosso canal, beleza? Vamos lá, você vai baixar esse aplicativo que eu vou estar disponibilizando em nossa descrição do vídeo. É um aplicativo totalmente seguro, esse aplicativo permite você colocar o modo noturno em quase todos os aplicativos do google, inclusive o instagram, tá bom? O instagram, para quem não sabe, a versão beta dele está com o modo escuro, mas não é para todo mundo, só para quem tem o android 9 ou 10. Mas agora você pode ativar com esse aplicativo aqui, vai forçar o modo escuro no instagram. E como que vocês podem estar notando pessoal? Quando vocês entram no aplicativo, vai ter três opções para você entrar aqui e marcar. A primeira é o modo branco, como vocês podem estar notando, tá? É o modo branco. A segunda é o modo night mod, que é o modo noturno. E alto pode ser modo branco ou modo escuro, dependendo do seu celular. Então vocês vão marcar a segunda opção aqui do meio, ó pessoal, marcou. E como vocês podem estar notando, o modo escuro já é ativado aí no aplicativo. E se você for entrar no instagram, vamos mostrar para vocês, fica totalmente com o visual do modo escuro. Bem legal, bem interessante. Você pode mexer em tudo do instagram, que vai ter o modo noturno 100% ativado. E funcionando perfeitamente também, tá pessoal? Vale a pena. E é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Vídeo simples, mas vai ajudar bastante aí muita gente que está com dúvidas sobre o modo escuro no instagram, tá bom? Falou, até a próxima. É nóis!